Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo, um giro de notícias rápido, duas notícias e duas notícias péssimas. Bom, primeiramente eu quero falar sobre Daverson. Imprensa espanhola noticiou agora pela manhã, dessa segunda-feira, de que Getafe vai devolver Daverson ao Palmeiras. Então é uma péssima notícia porque já era um dinheiro que o Palmeiras contava para entrar nos cofres, já era uma liberação de um jogador problemático e ruim, com todo o respeito, a pessoa do Daverson, que já tive a oportunidade de conhecer, é uma pessoa muito bacana, mas que não joga bem, não é um jogador nível Palmeiras. E o Palmeiras agora vai ter que assumir essa bucha, graças à nossa pandemia aí, que fez com que o Getafe não pudesse mais investir na contratação do Daverson, que atrapalhasse as metas que Daverson tinha a bater lá no futebol espanhol. Então, é uma informação que chega lá da imprensa espanhola, estou colhendo algumas informações aqui no Palmeiras. A princípio, assim, foi uma informação baque, uma informação que ninguém esperava. O Palmeiras agora vai ter que estudar melhor para ver o que faz com o Daverson. A princípio ele vai se reapresentar, vai começar a fazer os treinos online, a não ser que ele chegue após julho, que aí ele vai se reapresentar com o elenco, fazer os treinamentos na academia a partir do dia 1º de julho. E o Palmeiras vai tentar negociá-lo, né? Seja com o Oriente Médio, para tentar uma negociação melhor, visto que ele já teve propostas de lá, mas é algo futuro, porque a China está fechada. Ou com o futebol espanhol, que querendo ou não, ele tem um mercado ali, porque já atuou em três equipes. Ou aqui no futebol brasileiro, só que aqui no futebol brasileiro os clubes não vão pagar o que a Europa pagaria em euro, né? Enfim, péssima notícia, Daverson deve voltar à Palmeiras. Só uma reviravolta faria o Getafe contratá-lo. E uma outra péssima notícia, movimentou muito, muita gente veio me procurar, e eu quero deixar aqui claro, a gente sempre tenta trazer os fake news e as coisas verdadeiras. Lucas Lima tem proposta da China? Está de malas prontas para a China? Não. Primeiro que ele não tem proposta da China. E segundo que a China não está querendo nem que os jogadores dos clubes chineses voltem, por exemplo, o Guedes, Renato Augusto, o Talisca, que estão aqui, pertencem aos clubes chineses, que são joias para eles lá, eles não estão querendo que eles viajem para lá, quem dirá contratar um jogador que não fazia nem parte dos planos, né? Então é fake news, Lucas Lima não tem proposta da China e nem vai sair do Palmeiras tão cedo. Infelizmente é um jogador que ganha muito dinheiro, tem um contrato longo, enquanto não se encerrar o contrato de Lucas Lima, a gente ainda vai ter que aturá-lo aqui. Espero que o Luxemburgo tire da cabeça esse negócio dele querer recuperar o Lucas Lima. Com todo respeito ao jogador, eu acho que o Lucas Lima não tem mais jeito. É esperar o contrato acabar e se desfazer dessa folha salarial altíssima. É isso aí, galera. Logo, logo a gente vem com mais notícia. O dia começou bem quente já. Um grande abraço e tudo de bom. Vamos, 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 meu querido. Tem que ter razão pra ser campeão. Se eu não canto meu Palmeiras, minha fé é de um dia. E vale, 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 Palmeiras. Eu sou da festa que ele é. Vamos, homem, coração. Obrigado.